Olá, aqui é o Melino Espêndola e esse é o Papo com Logista, nosso bate-papo semanal sobre gestão de lojas. O tema de hoje, extremamente relevante, aliás, como sempre, eu sempre trago temas relevantes, mas o de hoje tem um impacto definitivo nos resultados da loja. E por que eu estou trazendo isso? Porque eu vou falar sobre cadastro de produto no seu sistema. Muita gente não tem noção do impacto que isso causa. E eu vou trazer uma reflexão, dicas práticas, para a gente realmente entender como otimizar isso, como melhorar isso no sistema e quais os impactos realmente que o cadastro de produto causa nos resultados finais. Enfim, é sobre isso que a gente vai falar. Lembrando que os nossos recados de sempre, antes de começar o vídeo, eu gosto de lembrar que se você está vendo a gente pelo YouTube, deixa logo o seu like, a gente esquece, então deixa logo para você não esquecer. Anota aí as observações que você acha importante, depois comenta, compartilha a sua ideia com a gente. Assim como o vídeo, compartilha com aquelas pessoas que você acha que vai ser relevante esse conteúdo. Então manda o vídeo, compartilha, porque isso ajuda a espalhar a palavra. Não é verdade? Então, e a gente depende dessa audiência aqui no canal. Então é isso. E se você gosta de ouvir, se você tem a preferência para o podcast, é só procurar a gente nos principais podcasts dos tocadores de podcast, você procura no seu de preferência, procura lá falando de loja, que você vai encontrar o Papo com Logista também no formato de podcast. Então você também pode ouvir o Papo com Logista nesse formato. E tem muita gente que tem essa preferência, né? E a gente tem aí já uns 180 edições publicadas de Papo com Logista. Ou seja, tem muito conteúdo aí já com dicas de gestão, estratégias, etc. E tal, sempre focado na área do varejo. Mas vamos ao tema de hoje, que realmente é um tema relevante. E eu quero começar, primeiro, pela noção do impacto do estoque numa operação de varejo que muito logista não tem. Eu começo pelas áreas de investimento. Quando a gente olha para uma loja, você fala, bom, quais são os investimentos que a gente faz numa operação de uma loja? Basicamente você tem três basilares, que é ponto, máquinas, equipamentos e estoque. Basicamente é isso. E a quarta área que é capital de giro. Então, que também é necessário quando você está estruturando uma operação para montar uma operação de varejo. Então, quando você olha o ponto, às vezes o prédio você tem que reformar, você tem que pintar, tem que estruturar uma fachada. Enfim, você tem esse investimento inicial. Às vezes tem que comprar, pagar luva, para poder entrar. Os bons pontos não estão ali disponíveis esperando você ir lá. Então, essa é uma primeira área de investimento. A segunda, máquinas, equipamentos e instalações. Maniquins, prateleiras, computadores. Enfim, tem toda a parte estrutural de máquinas e equipamentos que você tem que fazer no investimento. E a terceira área é estoque. Você precisa estocar a loja para poder comercializar, para poder vender. E quando a gente faz essa análise, essa terceira perna, essa terceira etapa de investimento, que é estoque, ela consome de 70% a 80% do capital investido numa loja, por incrível que pareça. Então, o maior impacto no investimento sempre foi estoque. Então, quando você olha para uma operação, 20% a 30% pontos, instalações, etc. E a hora que você olha para estoque, é nessa ordem de grana. Claro que há as exceções. Mas, via de regra, é essa mais ou menos a proporção do capital investido numa loja. E, depois, capital de giro. Você precisa, qual é a necessidade do seu capital de giro? E aí, entraria numa outra seara, tal, que não é o objetivo aqui do nosso vídeo. O que eu estou querendo destacar é, primeiro, a importância, o peso que tem o estoque no investimento e, evidentemente, nos resultados que a loja proporciona. Acontece que, quando você fala de estoque, a gente está, diretamente, atacando as duas pontas, compras e vendas. E a gente sabe que venda depende, eminentemente, da qualidade do seu estoque. Não adianta você ter uma loja bacana, uma loja bonita, o pessoal treinado, se o seu estoque está errado, se você não tem produto, se está com dificuldade de abastecer a loja. A gente sabe que isso vai decisivamente impactar nos resultados de venda, desmotiva a equipe. Eu já vi muito vendedor, sim, desmotivado. Você vai conversar com o time, sabe como é que a gente vai trabalhar? Não tem, estou perdendo venda por falta de mercadoria. Não tem grade, sempre grade furada, etc. E aí você começa a olhar, realmente, erros, erros, erros. Aquilo que não gira está estocado. Produto de alto giro, de grande procura dos clientes não tem. Enfim, então a gente vê que o estoque está torto, desequilibrado. Ou, às vezes, está desequilibrado no sentido de preço. Vou dar um exemplo prático. Às vezes você olha, você tira um relatório de produtos, de vendas por categoria, por exemplo. E aí a gente tira lá, a calça jeans representa 20% da venda da loja é calça jeans. Um exemplo. Ok. Aí vem a segunda pergunta. Que faixa de preço que mais vende? Quantas faixas de preço você tem de calça jeans? Ah, eu tenho quatro faixas. Eu tenho uma promocional de entrada, de X, 99, tem uma de 149, uma de 199 e uma de 299. Tem essas quatro. Qual é a que mais vende? Ah, é a de 199. Essa aqui é meu bate-caixa. Essa aqui é a que está mais alinhada com o meu público-alvo e tal. E é 50% das calça jeans que eu vendo, das calças, é nessa faixa de preço e tal. E aí a gente olha para o estoque e pergunta, ok, 20% do seu faturamento é calça jeans? É. Aí, quantos por cento do seu estoque é calça jeans? Aí às vezes o lojista, hum, eu não tenho esse controle. Aí eu faço a segunda pergunta. E por faixa de preço, como é que está? Está equilibrado se a sua venda nessa categoria de produto, a maior representatividade está nesse intervalo de preço? Eu tiro o seu estoque, você consegue controlar o seu estoque por essa, fazer essa estratificação, por esse perfil de estratificação. Ou seja, conseguir olhar a participação no estoque e por faixa de preço e conseguir fazer a comparação para saber se está equilibrado. Porque esse é um dos grandes motivos de impactar em resultados de vendas. Não só em resultados de vendas, mas em resultado efetivo de rentabilidade da operação. Porque, fazendo um parêntese rápido aqui, existe uma diferença extraordinária entre lucratividade e rentabilidade. São dois conceitos bem distintos e que podem levar a decisões equivocadas. Por exemplo, lucratividade é resultado de faturamento. Ah, minha loja vendeu 100 mil esse mês, tirei lá o custo da mercadoria, os impostos, as despesas, sobrou 10 mil. Ah, então está me dando 10 mil de lucro, de lucratividade. Ou seja, de um faturamento de 100 mil, me deixou 10 mil de resultado. Então, está me dando 10% de lucro. Pois é, mas é 10% de lucro do faturamento. Aí eu pergunto, quanto você tem investido nessa loja aí? Aí você tira lá o estoque, as instalações, enfim, todo o capital aplicado ali. Ah, tem um milhão de reais enfiado aí dentro. Então, eu estou ganhando 10 mil de um capital investido de um milhão de reais. Então, a minha lucratividade é 10 mil de 100, ou seja, meu faturamento foi 100 e meu lucro foi 10, então é 10%. A minha rentabilidade, ou seja, o retorno do meu capital investido está 10 mil de um milhão de reais, que é o total montante aqui somando os estoques, as instalações, enfim, tudo que eu investi aqui, que eu tenho aí dentro agora investido, e eu vejo o retorno. Percebe? Então, a rentabilidade pode ser 1% e a lucratividade 10%. E, às vezes, tem operação que você olha que é até lucrativa, Ah, está dando 15%, 20% de lucro na apuração de DRE, ou seja, de faturamento. Quanto vendeu? Ah, vendeu 300 mil, está me dando 15% de lucro. Nossa, o lucro está realmente, está uma operação de varejo hoje, é um lucro muito bom. Só que aí você olha, tem 3 milhões de capital investido, 4 milhões. Ou seja, a rentabilidade está baixa, o retorno do capital investido, às vezes é melhor comprar um apartamento e alugar, não tem funcionário, não tem operação, não tem concorrente, aluga, coloca lá. Percebe? A gente chama isso de custo de oportunidade, de taxa de mínima atratividade. Ou seja, não tem negócio melhor para esse capital que você está investindo aí? Então, para otimizar o retorno, você precisa calibrar a sua cobertura de estoque. Ou seja, o ideal é, quanto menor o estoque, ou seja, quanto menor o capital investido com esse retorno que está me dando, maior a rentabilidade da minha operação. Eu lembro sempre que a mercadoria, quando entra, quando chega, é conta para pagar. A mercadoria só dá lucro quando ela sai. Então, eu tenho que potencializar esse movimento de entrada e saída. Isso é o que a gente chama de giro. A mercadoria entra, é conta para pagar, ela sai e deixa o resultado. Então, quanto mais ela faz esse movimento de entrada e saída, mais ela vai deixando retorno. Então, eu preciso dimensionar adequadamente o meu estoque. Ok, eu fiz toda essa introdução para chegar no ponto-chave da questão. Para eu fazer um bom planejamento de compras, deixar o meu estoque equilibrado, para que realmente eu tenha uma avaliação objetiva, saber o que mais vende, por faixa de preço, por marca, por grade de tamanho. Enfim, para que eu realmente saiba quais os modelos, as marcas e etc. Para que eu consiga realmente trabalhar, otimizar essa operação, eu preciso de informação. Não tem outra maneira. Se eu não sei, eu não tenho como tomar as atitudes corretivas, ou fazer os investimentos corretos, orientar o time, arrumar o layout da loja. Enfim, todos os impactos que estão diretamente associados a isso. Para isso, tem o que a gente chama de estrutura mercadológica de produto. O que é isso e onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar ao seguinte, eu só consigo tirar um relatório no meu sistema e saber a informação, o que mais vende, por grade de tamanho, tempo médio que está no estoque, por faixa de valor, saber a cobertura adequada, saber o lucro que está me dando, o markup efetivo, porque você tem o markup inicial e o markup final. Então, você tem uma série de informações do que é markup inicial e markup final. A mercadoria, quando chega, você aplica, faz um cálculo de preço e precifica. Aplica um markup ali. Acontece que a gente sabe que durante a operação são concedidos descontos, às vezes descontos por questões de plano de pagamento, pagamento, ou ações promocionais, ou por volume de compras, enfim. A gente acaba dando alguns descontos, são concedidos alguns descontos. Existem as promoções que a gente faz, e isso tem um impacto no preço. E existem as demarcações, ou seja, aqueles produtos que realmente você baixa o preço. É diferente de promoção. A promoção é temporal, ela é por um período. Ah, esse fim de semana, toda loja com 30% de desconto. Isso é uma promoção, e passou esse fim de semana, o preço volta ao normal. Ou seja, é só uma ação promocional. A demarcação, não. Você marcou um preço, você viu que não vendeu, não girou. A gente não consegue acertar 100%. Tem produto que você aposta e não vira. E aí você tem que baixar o preço para vender. Aí não é uma promoção, né? A gente até coloca lá, promoção de tanto por tanto e tal, mas na prática você demarcou o produto, você baixou. Ou seja, como a gente tem toda essa flutuação, eu preciso depois tirar um relatório e saber exatamente qual é o markup que eu estou tendo total da minha operação e a minha margem, o markup efetivo. Ou seja, comprei por 100%, vendi por 150%. Ah, meu markup efetivo, então, foi 50%. Eu acrescentei 50%. Eu marco 2 pontos, alguma coisa, mas com essas promoções e tal. Eu preciso desse tipo de informação. E a margem é de cima para baixo. Está mudando 40%, 30% de margem, assim por diante. Ou seja, pegando o preço de venda, tirando o custo, o que me sobra? Esse percentual que me sobra em relação ao valor vendido. Isso é a margem, não é? Então, eu preciso ter esse tipo de informação totalizada do meu faturamento e por cada categoria de produto, por cada SKU, por cada código de produto, eu preciso olhar e saber o que está até para definir, não é? Quais são as categorias, as marcas, os modelos mais rentáveis que eu tenho na minha operação para eu incentivar mais esses produtos, né? Às vezes até descontinuar, tirar do meu portfólio esses produtos que não giram bem ou que não me agregam margem. Tem aí as exceções, né? Tem aquele produto que não dá margem, mas ele puxa venda, né? É o famoso boi de piranha, né? Que você põe na vitrine ali para atrair público. E aí, mas atrás daquele produto, você vende outros e tal. Então, você só consegue ter esse tipo de análise, primeiro, se você tem, como eu coloquei, um cadastro de produto corretamente. E aí é que vem um detalhe. Se o seu sistema não é especializado, não está estruturado para você ter categoria, subcategoria, segmento, o que eu estou colocando ali? Vou dar um exemplo prático. É comum eu chegar numa loja, eu pego, às vezes, uma camiseta e eu pergunto para um vendedor. O que é isso aqui? Ou seja, define esse produto para mim. Ah, isso aí é uma camiseta. Ah, ok, é uma camiseta. Que modelo? Ah, isso aí é uma gola careca. Ah, ok. Aí eu chamo o outro. Vem cá, e você? O que é isso aqui? Ah, é uma camiseta. Qual é o modelo dessa camiseta? Ah, essa aí é uma dry fit. Aí eu chamo um terceiro. O que é isso aqui? Ah, isso aí é uma camiseta. Que modelo? Ah, isso aí é uma manga curta. Ah, entendi. Veja bem. Vamos analisar aqui. Eu perguntei para três, nesse exemplo que eu estou trazendo aqui, perguntei para três pessoas diferentes, para três vendedores da loja, e cada um me definiu modelo por um critério diferente. O primeiro adotou a gola como critério. Ah, uma gola pola, uma gola V, uma gola careca. São os estilos de gola, e realmente existem nas camisetas. E foi o critério que o primeiro vendedor adotou para definir como modelo. O segundo adotou o tecido. Ah, essa é uma dry fit, um tecido tecnológico, etc. Ou seja, adotou como critério, às vezes, ah, essa é uma malha fria, enfim, está adotando que critério para definir como modelo? Está adotando o tecido. O terceiro adotou a manga. Essa é uma manga curta, é uma regata, é uma manga longa. Qual o critério para definir modelo? Ah, é a manga, né? O que eu estou trazendo aqui? Primeiro é isso, você precisa ter uma estrutura mercadológica padronizada. Você precisa padronizar o que é categoria, o que é o produto. Então, você tem departamento, você tem a classe de produtos ou a categoria, você tem o tipo ou modelo, você tem coleções. A gente sabe que determinadas lojas, determinados padrões de loja, trabalham com coleções marcadas. Primavera, verão, tal ano, você tem as coleções que são marcadas no ano, você tem as chamadas coleções cápsulas, aquelas intermediárias que são lançadas. E tem loja que precisa controlar. Quem trabalha de médio para alto padrão sabe que se você não controlar a coleção, você às vezes tira um relatório e tem estoque, mas a coleção é antiga e o teu cliente conhece as coleções e vai exigir, especialmente moda feminina de alto padrão. A cliente sabe qual é a coleção, ela chega procurando. Ela quer, ela está informada, ela entrou na internet, ela vê os catálogos, ela quer a coleção atualizada. Então, é fundamental você ter esse perfil de controle, grade de tamanhos, grade de cores e assim por diante. Então, você tem uma estrutura que permita você ter esse grau de controle, é que vai fazer com que você consiga gerar os relatórios. Um fator importantíssimo quando a gente fala sobre produto é a famosa curva ABC. A gente sabe que 20% das categorias de produto que você tem no seu mix representam 80% do seu faturamento. A gente olha para uma loja, é comum você achar 30, 40, 50 categorias de produtos, considerando aqui na minha definição categoria como aquilo que define o produto. Então, você, ah, camiseta, calça, short, blusa, saia. Então, você começa a olhar, tá, tem 30, 40 categorias e é necessário que tenha para você compor o teu portfólio, o teu mix de produtos, não é? Só quero que você tire um relatório por categoria na venda, você vai ver aí se você tem 30 categorias, 5, 6 categorias, vamos bater aí 60, 70, 80% do faturamento, aí o resto vem. Porque as primeiras categorias, 20%, 10%, 15% da venda, aí começa 0,1, 0,2, 0, não sei o quê, se você não tiver isso aqui, não vai vender. Essas categorias, a gente chama de core business, o coração do negócio. Mas, em resumo geral, que é a mensagem que eu quero trazer aqui nessa reflexão, é fundamental você ter esse tipo de informação, porque a partir dessa informação você consegue definir as coberturas necessárias, ou seja, quanto que você tem que ter de estoque na proporção do que você está vendendo, dirigido, distribuído nas categorias. Se você não fizer isso, com absoluta certeza você vai errar muito e você acaba imobilizando o capital, empatando, formando estoque, porque você acaba comprando sem uma informação detalhada, sem uma informação mais rigorosa, você acaba errando mais nas compras, isso vai impactar nas vendas, isso vai impactar profundamente na motivação da equipe, porque a gente sabe que a mercadoria quando chega, a galera gosta, tira foto, manda para cliente e tal, comunica, entra em contato, manda um WhatsApp, enfim, a gente sabe que chegou novidade e tal, a equipe gosta. E às vezes você não está comprando porque teu estoque está lá em cima e isso vai impactar primeiro no seu capital de giro, que você imobiliza, porque quando você forma estoque, o que, na prática, o que você está fazendo? Você está pegando caixa, resultado líquido de faturamento e transferindo para o seu fornecedor, convertendo esse resultado em estoque. Então o dinheiro desaparece, essa é uma dor muito frequente nos lojistas, eu não sei o que acontece, eu vendo, 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 corto minhas despesas, aí o dinheiro some, eu não sei onde está esse dinheiro e tal, e eu costumo brincar, eu sei, ele está no estoque, porque geralmente é isso, não se faz esse planejamento correto, tem sempre a pressão, a gente sabe que a equipe pressiona muito, como eu já me referi aqui, a gente está precisando, estou procurando isso, pressiona, pressiona, pressiona para comprar. E o cliente também, especialmente o cliente frequente, o cliente que conhece a sua loja, o cliente chega na loja, ele dá uma olhada, esse aqui eu já vi, esse aqui eu já tenho, o que você tem de novidade, cadê a coleção nova, e pressiona para venda, para compra, para você comprar, e aí quando você começa a olhar, você vai formando o estoque, e se você não tem um controle rigoroso para tomar as ações necessárias, para dar o equilíbrio necessário para potencializar o seu giro, você acaba fazendo isso, você acaba investindo muito em estoque, comprometendo seus resultados, isso vai impactar no seu marketing, porque se você acaba não comprando, porque o seu estoque está muito alto, está sem dinheiro, porque você acabou imobilizando esse capital no estoque, fazendo esses investimentos, transferindo, como eu disse, o lucro para os fornecedores e convertendo em estoque, o que acaba acontecendo? Ah, eu tenho que suspender minhas compras, porque meu estoque está muito alto, eu estou sem dinheiro, e eu preciso vender o que eu tenho, aí começa a fazer promoções, baixa a margem, mal acostuma o vendedor para vender com promoção, mal acostuma o seu cliente a comprar com descontos muito significativos, ou seja, você tem um impacto pernicioso, realmente muito negativo na loja, por quê? Por falta de controle. Ok, aí você vai me perguntar, Melino, e o que você me indica para que eu tenha um sistema que realmente tenha todos esses filtros, me dê essas informações de maneira muito intuitiva, muito rápida, muito prática, para que eu consiga ter esses controles e dimensionar adequadamente, precificar corretamente, dimensionar adequadamente o meu estoque, os meus departamentos, as categorias de produto, etc. e tal. DataSystem. Acesse esse endereço aqui, entre em contato, se você é do segmento de calçados e roupas, é o sistema especializado, eu não conheço outro que tenha o grau de controle, sem falar numa série de indicadores e tecnologia embarcada que você tem, de ponta, com uma implantação super rápida, super técnica, um preço absolutamente compatível, um suporte que é extraordinário, realmente te atendendo muito rapidamente, enfim, e é uma empresa que está há quase 30 anos no mercado aí, especializada no segmento de calçados e roupas. Como é importante você falar com um especialista? Tanto que eu costumo brincar, ah, se eu estou com um problema de estômago e tal, eu não vou, não ginecologista, eu vou procurar um gastro, que vai, é uma pessoa especializada. Então, como isso faz uma diferença? Você procurar o especialista, aquele que realmente conhece, que domina o segmento em que atua. Eu costumo brincar que quem é de todo mundo não é de ninguém, na verdade. Então, se você é do segmento de calçados e roupas, eu recomendo fortemente. Entre em contato com eles, diga que você viu comigo e que você quer uma demonstração. Eu quero conhecer, mostra para mim o que o sistema faz, não só nessa parte que eu estou trazendo aqui de controle de estoque, cadastro de produto, relatórios que me ajudam a comprar melhor, a dimensionar adequadamente o meu estoque, como os outros recursos que são fantásticos que o sistema proporciona. Beleza? Então é isso. Eu trouxe o problema, apresentei o impacto e trouxe uma sugestão de solução para você. Agora está contigo. Então é isso. Eu te vejo por aí. Sucesso e um grande abraço.